Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Clemente acolhei. Sobe até vós no transcorrer da noite. Como oferenda um jovial louvor. Por vós aceito, traga a nós conforto. Da luz ao autor. A honestidade alegre os nossos dias. Não haja morte, morte e treva em nossa vida. Em nossos atos sempre a vossa glória seja refletida. Queima em nós o coração e os rins. Com a divina chama o vosso amor. Velemos tendo em mãos acesas lâmpadas. Pois vem o Senhor. Amém. 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 Diz-se comigo, vigiarei minhas palavras Afim de não pecar com minha língua Haverei de pôr um freio em minha boca Enquanto o ímpio estiver em minha frente Eu fiquei silencioso como um mudo Mas de nada me valeu o meu silêncio Pois minha dor recrudesceu ainda mais Meu coração se abrazou dentro de mim Um fogo se ateou ao pensar nisso E minha língua então falou desabafado Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim Qual é o número e a medida dos meus dias Para que eu veja quanto é frágil minha vida De poucos palmos vós fizestes os meus dias Perante vós a minha vida é quase nada O homem mesmo em pé como um sopro Ele passa com a sombra que se esvá Ele se agita e se preocupa inutilmente Junta a riqueza sem saber quem vai usá-las Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Nós sofremos No mais íntimo de nós Esperando a redenção De nosso corpo Ó Senhor Prestai ouvido Prestai ouvido A minha prece Não fiquei surdo Aos lamentos Do meu pranto E agora E agora, meu Senhor O que mais espero Só em vós eu coloquei minha esperança De todo o meu pecado Libertai-me Não me entregueis As zombarias Dos escudos Eu me calei Já não abro mais a boca Porque vós mesmo Ó Senhor Assim agisteis Afastai longe de mim Vossos flagelos Desfaleço Desfaleço Ao rigor De vossa Pune-se o homem Corrigindo as suas faltas Como a traça Destruí Sua beleza Todo homem Não é mais Do que um soro Ó Senhor Prestai ouvido A minha prece Escutai-me Quando grito Por socorro Não fiquei surdo Antes que parta Ó Senhor Ó Senhor Prestai ouvido A minha prece Não fiquei surdo Não fiquei surdo Aos lamentos Do meu pranto Eu confio na clemência do Senhor Agora e para sempre Aleluia Aleluia Tu planejas Tu planejas emboscadas Todo dia Tua língua Tua língua é Qual navalha Afinada Fabricante De mentiras Tu amas Tu amas Mais o mal Do que o bem Mas a mentira Que é a verdade Só gostas Das palavras Que destruem Ó língua Enganadora Por isso Deus vai Destruir-te Para sempre E expulsar-te De sua Tenda Vai Estipar-te E arrancar Tuas Ráises Da terra Dos Viventes Os Justos Hão de Vê-lo E Temerão E Rindo Dele Vão Dizer Eis o Homem Que Não Pôs No Senhor Deus Seu Refúgio E Sua Força Mas Confiou Na multidão De Suas Riquezas Subiu Na vida Por Seus Crimes Eu Porém Como Oliveira Verdejante Na Casa Do Senhor Confio Na Clemência Do Meu Deus Agora E Para Sempre Louvarei A Vossa Graça Eternamente Porque Vós Assim Agiste Espero Em Vos Nome Porque É Bom Perante Os Vossos Santos Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Eu Confio Na Clemência Do Senhor Agora E Para Sempre Aleluia No Senhor Ponho A Minha Esperança Espero Em Sua Palavra Do Livro da Sabedoria Escutai ao reis e compreendei Instruí-vos governadores dos confins da terra Prestai Atenção Vós Que Dominais As Multidões E Vos Orgulhais Do Número De Vossos Súditos Pois O Poder Vos Foi Dado Pelo Senhor E A Soberania Pelo Altíssimo É Ele Quem Examinará As Vossas Obras E Sondará As Vossas Intenções Apesar De Estardes Ao Serviço Do Seu Reino Não Julgastes Com Retidão Nem Observastes A Lei Nem Procedestes Conforme A Vontade De Deus Por Isso Ele Cairá De Repente Sobre Vós De Modo Terrível Porque Um Julgamento Implacável Será Feito Sobre Os Poderosos O Pequeno Pode Ser Perdoado Por Misericórdia Mas Os Poderosos Serão Examinados Com Poder O Senhor De Todos Não Recuará Diante De Ninguém Nem Se Deixará Impressionar Pela Grandeza Porque O Pequeno E O Grande Foi Ele Quem Os Fez E A Sua Providência É A Mesma Para Com Todos Mas Para Os Poderosos O Julgamento Será Severo A Vós Pois Governantes Dirigem-se As Minhas Palavras Para Que Aprendais A Sabedoria E Não Venhais A Tropeçar Os Que Observam Fielmente As Coisas Santas Serão Justificados E Os Que As Aprenderem Vão Encontrar Sua Defesa Portanto Desejai Ardentemente Minhas Palavras Amai-as E Sereis Instruídos A Sabedoria É Esplandecente E Sempre Viçosa Ela É Facilmente Contemplada Por Aqueles Que A Amam E É Encontrada Por Aqueles Que A Procuram Ela Até Se Antecipa Dando-se A Conhecer A Desejam Quem Por Ela Madruga Não Se Cansará Pois A Encontrará Sentada A Sua Porta Meditar Sobre Ela É A Perfeição Da Prudência E Quem Ficar Acordado Por Causa Dela Em Breve A De Viver Despreocupado Pois Ela Mesma Sai A Procura Dos Que A Merece Cheia De Bundade Aparece Elis Nas Estradas E Vai Ao Seu Encontro Em Todos Os Seus Projetos O Princípio Mais Genuíno Da Sabedoria É O Desejo Da Instrução A Preocupação Pela Instrução É Amá-la E Amá-la É Observar Suas Leis E Observar Suas Leis É Garantia De Imortalidade E A Imortalidade Faz Estar Junto De Deus Assim O Desejo Da Sabedoria Conduz A Realeza Chefes Dos Povos Se Vos Agradam Tronos E Cetres Honrai A Sabedoria E Reinareis Para Sempre Vou Dizer Vos O Que É A Sabedoria E Qual A Sua Origem Sem Vos Esconder Os Mistérios De Deus Investigarei Desde O Início Da Sua Criação Farei Conhecê-la Claramente Sem Me Afastar Da Verdade Não Me Deixarei Acompanhar Pela Inveja Que Devora Pois Ela Nada Tem Em Comum Com A Sabedoria Uma Multidão De Sábios É A Salvação Do Mundo E Um Rei Sábio Para O Povo É Prosperidade Recebei Pois A Instrução Por Minhas Palavras E Nelas Encontrareis Proveito Estudei sabedoria e aprendi com lealdade E a reparto sem inveja Porque ela é para os homens um tesouro inesgotável Infeliz é quem recusa a disciplina e o sábio Deus não ama quem não mora junto com a sabedoria Porque ela é para os homens um tesouro inesgotável Da Carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa Revistamo-nos de concórdia E humildes e moderados Rejeitemos para longe toda murmuração e maledicência Justificando-nos não por palavras mas por obras Pois se disse Quem fala muito ouvirá por sua vez Ou acaso se julga justo o homem falador Cumpre-nos portanto estar prontos a fazer o bem De Deus tudo procede Pois ele nos predisse Eis o Senhor E sua recompensa está diante dele Para dar a cada um segundo suas obras Por isso exorta-nos A nós que nele cremos de todo o coração A não sermos preguiçosos e indolentes Em toda obra boa Nele nos gloriemos Nele confiemos Submetamo-nos a sua vontade E atentos Observemos a multidão dos anjos Como a seu redor Cumprem sua vontade A Escritura conta Miríades de miríades Assistiam-no E milhares de milhares O serviam e clamavam Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos Toda a criação está cheia de sua glória Por conseguinte Também nós Em consciência Congregados como um só Na concórdia Com uma só voz Clamemos sem descanso Para nos tornarmos participantes De suas excelentes E gloriosas promessas Os olhos não viram Os ouvidos não ouviram Nem suspeitou o coração dos homens Com grandes coisas Preparou para os que o aguardam Que preciosos e maravilhosos São, caríssimos Os dons de Deus Vida na imortalidade Esplendor na justiça Verdade na liberdade Fé na confiança Temperança na santidade E tudo isto Nossa inteligência concebe O que não será então O que se prepara Para aqueles que o aguardam O Santíssimo Artífice E Pai dos Séculos É o único a conhecer A quantidade imensa E a beleza de tudo isso Assim, pois A fim de participarmos Dos dons prometidos Empreguemos todo o empenho Em sermos contados No número dos que o esperam E como se fará isto Diletos Face-á se pela fé Nosso pensamento Se estabilizar em Deus Se procurarmos com diligência Aquilo que lhe é agradável E aceito Se fizermos Tudo quanto se relaciona Com sua vontade Irrepreensível E seguirmos a via Da verdade Rejeitando para longe De nós Toda injustiça Mostra-me, ó Senhor Vossos caminhos E fazei-me conhecer Voltai-vos para mim Tende piedade Porque sou pobre Estou sozinho E infeliz Porque sois O Deus Da minha salvação Em vós espero, ó Senhor Todos os dias Oremos Deus eterno e todo poderoso Aumentai em nós a fé A esperança e a caridade E dai-nos amar o que ordenais Para conseguirmos o que prometeis Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém